O que é o Bagrão Marola? Os pilotos, quem nunca voou aqui, recola, lá de Campo, tira! Olha o Marcelo entrando pra pouso, por favor, cuidado aí, cuidado! Isso aí, cuidado a linha! Pessoal, turista que tá tomando sol aqui, toma cuidado, que é a área de pouso, tá bom? Obrigado, só toma cuidado! Tá? Vai lá! Olha o Pitch de toca chegou, aluno, é o Pitch, nosso aluno Pitch, aluno do Samuel, outro aluno aí, ó! Oi Pitch! Pitch, dá um tchau pra gente, Pitch, é aqui ó, pra aí de você! Oi Pitch, aluno do Samuel, já pegou o apelido, já era, aqui é rápido! E aí? E aí? E aí? Cadê? Cadê? Cadê a roupa? Vira o outro aí! Juízes! Sou ele, juízes, atenção! Aproximação! Aproximação! Gustavo, qual é o piloto mais velho? Qual é a idade velho? Agora tá filha! Olha aí, vem vindo, fazendo aproximação. Vê lá e fala o nome pra mim! Olha aí galera da Elite! Sai de uma roubada, de um CD, entendeu? De um vento errado, de alguma coisa. O piloto faz isso aí ó. Ele dá um 360, mantendo uma mão puxada no batoque e controlando no alto lado do freio para não cair no máximo de velocidade. Bom, cuidado do pouso aí ó. Recolhe equipamento pra lá. Turista, cuidado aí! Área de pouso! É isso aí! Permanência da turma dos pilotos da Elite. 30 minutos! Dani! Fala o nome aí do último que posou lá! É isso mesmo! Valeu Paulo! Estou aqui ó, fez uma orelha. E mandou uma orelha. É uma manobra também pra perder altitude. O piloto, ele puxa as linhas para fazer a orelha. Olha lá, de novo! Isso é uma manobra também pra perder altitude. Você vê que a vela desce, ó. É isso, Romero? É isso mesmo! Pede 20% da sustentação do ar aí ele abaixo. Dois pés na mosca! Valeu! Bonito! Bonito! O piloto mandou uma espiral, fez a orelha e os dois pés na mosca. Não é Master não! Aqui não é Master não, né? Pô! Iniciante! Olha o carro aí! Na Rampa Leste lá! Solta o DJ! Ô Juliano! Juliano! Ô Juliano! Vem aqui! Aqui na pista! Vem aqui, faz favor! Subiu! A organização agradece! Só sobe quem vai participar da elite! Tá vendo, Romero? Que muito bonito! Olha o kamikaze entrando pra porra! Tia! Corre! 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 Olha a área de pouso! Presta atenção! Obrigado! Tem que ser minha tia! Mãe da tuquinha pilota! Bem-vindo galera ao primeiro Caragua Fly Show! Caragua Tatuba! Capital do voo livre! É isso mesmo! Solta DJ! Campeonato! Quem tá inscrito! Ô Juliano! Invita aqui pra gente! Não! Agora! Vai! É! Olha lá o peixinho! Vai pousar Ciro! De literói aí! Ciro Animal! Ó! Competindo no voo duplo hein! Opa! Opa! Olha aí! Ó! Controle! Olha o domínio da vela! Olha só! Olha só! Ô! Quantos pontos? Duzentos? Duzentos pontos! Parabéns Ciro Animal! É isso aí! Bem-vindo a Caragua Tatuba! Valeu Stallone! É! O voo é assim mesmo! Ainda bem que você não é o Romero! Que reclama! Oi! Olha lá! Olha! Ô! O garoto é bom! É o Jorge aí de Cambuquira! É isso! Jorge de Cambuquira! Valeu! É! Jorge de Cambuquira! Ô! Ô! Valeu! Valeu! A galera posando aí! A categoria elite! Ó o Jorge de Cambuquira! Vou bater no seu pé! Vou segurar! Eu vou! Vai lá! Joijão! Aê! Parabéns, Jorge! Da bota! Vai! Numa delta também! Olha ele aí! Ó! Ó! Segura! Vamo lá! Nossa boca bem! A borda ele acerta! O ataque! As células agora de ataque super pequenas! É uma delta ou dois! É da Ozone! Vamo lá lá! Fala o nome do piloto pra mim! Vamo lá! Fala em baixo! E aí? O Daniel Soledale tá me xingando aqui, eu falei que ele foi feito quando ele foi no biguá, hein? É, não é? E aí? Dois pés! Dois pés! Ooooooo! Garoto aí de Niterói! Bomberini! É isso aí! Mandou bem a companhia! A competição tá acerrada, grandes pilotos, olha o outro entrando aí, quem que é esse? Quem que é esse? É o Tunai! Olha aí, Tunai entrando, olha o Tunai, grande piloto, olha o Tunai entrando, olha o o vento, o vento, oh, valeu, é isso aí, é isso aí, pode ficar tranquilo galera, que a hora que eu fechar a janela da Elite, eu libero todo mundo pra voar! Todo mundo, oh, o que que foi, número, número, Jorge, número, que ela tá falando aqui ó, muito obrigado!